Como eu faço pra focar nos meus estudos? Eu recebi essa pergunta da Vitória e ela me deixou muito pensativa, porque falta de foco é um dos principais problemas que separa as pessoas da realização do seu sonho de conseguir fazer uma boa redação, de conseguir estudar direito, seja a redação, seja as outras matérias. E eu me considero uma pessoa muito focada e uma pessoa que também já guiou milhares de pessoas a ter foco nos estudos e ir bem na redação. Eu sou a Luma, sou formada em Letras, doutoranda em Linguística, criadora do método LP e mais conhecida como a Fada da Redação. Se você vai fazer o Enem, você precisa se inscrever neste canal agora, até porque nesse vídeo eu vou te ensinar a ter foco. Muito se fala sobre ter foco, mistura um pouco também com disciplina, com falta de procrastinação, a gente acha que procrastinar não tem foco, enfim, isso tudo vira uma bagunça na nossa cabeça. Mas a verdade é que foco é algo muito simples. Segundo o dicionário do Google, foco é o ponto para o qual converge alguma coisa. Por exemplo, na festa ele foi o foco das atenções. O que isso significa? Que ter foco tem a ver com dirigir sua atenção para uma única coisa. E para isso você vai precisar de dois movimentos. O primeiro movimento é o mais importante de todos, é ter um plano. Se você não tem um plano, se você não tem uma sequência de coisas que você precisa estudar, se você não tem um passo a passo organizado, as chances são que você perca o foco. E a maioria das pessoas não tem um plano. Quando eu falo plano, não é plano de estudos de cursinho. Porque muitas vezes você tem o plano de estudos de cursinho, mas você não sabe qual que é o plano. No sentido de, qual que é a estratégia que eu vou usar para alcançar o meu objetivo. Então se o meu objetivo, por exemplo, é tirar 900 mais na redação, como que eu vou fazer isso? Qual é o meu plano? Entendeu? A notícia boa é que você não precisa criar um plano, tá? Você pode escolher um mentor que vai te dar um plano. Inclusive esse é o papel dele e esse é o meu papel aqui, de trazer um plano de redação. Então fica muito difícil você ter foco para estudar redação, para fazer redação, para estudar as outras matérias. Se você não sabe por que você está tendo que estudar aquele conteúdo, você não entende como ele faz parte de um plano maior. Eu, Luma, funciono muito assim, do maior para o menor. Então eu preciso dessa visão, como se fosse uma visão panorâmica, desse grande plano, para que eu consiga no dia a dia fazer o que eu tenho que fazer, sem me distrair, sem partir para outras coisas. Olha só, então esse aqui é você hoje, cheio de dúvidas, sem uma boa base educacional, de repente você estudou em escola pública ou estudou em uma escola particular que não ensinou direito o que cai, por exemplo, na prova do Enem, tá? Então o Enem está lá no fim da jornada. Você hoje está no ponto B e você quer chegar no Enem e tirar 900 mais na redação, por exemplo, né? Que é uma nota de 900 para cima. Porque você quer entrar numa federal, você quer entrar em medicina, você quer um curso concorrido, enfim. Você precisa de uma nota de 900 para cima. Acontece que é muito fácil perder o foco no decorrer do ano, porque um ano é muito tempo. Mesmo que seja um ano letivo, nove meses, oito meses, sete meses, que seja um mês, é fácil de se perder. É fácil de perder o foco. Mas é mais fácil você manter-se focado, focada, se você tem um plano. Um plano é tipo assim, ó, primeiro eu vou fazer tal coisa, depois eu vou aprender tal coisa, depois tal coisa e por último tal coisa. Assim, tudo que você está fazendo no seu dia a dia, por exemplo, Ah, eu tenho que assistir uma aula essa semana, eu tenho que fazer redação. Todas essas coisinhas pequenininhas que você tem que fazer e que são difíceis, tá? Eu sei. Elas fazem parte deste plano, desse passo a passo. Tudo isso vai convergir para uma coisa só, que é o seu 900 mais. Agora, se você não tem um plano, portanto, você não tem uma aula que você precisa assistir essa semana, você vai escolher no YouTube lá uma aula aleatória para assistir, você não tem indicação de um tema de redação, você não manda a sua redação para corrigir, você não tem um lugar para tirar dúvidas, você não tem uma ordem certa das aulas, da mais fácil para a mais difícil, as chances são que você se perca e perca o foco no seu dia a dia. Então, o primeiro de tudo é ter um plano. Ter um plano. Qual é o seu plano para conquistar esse objetivo? Mas se isso muitas pessoas já não te falam, a segunda coisa que eu vou falar agora é mais desconhecida ainda. O foco não tem a ver com decidir fazer a coisa certa, e sim com dizer não para as coisas erradas. Então, por exemplo, você tem um plano, mas você pode perder o foco. Por quê? Digamos que hoje você tenha que fazer uma redação, né? Está aqui em azul. Você tem que fazer uma redação, faz parte do seu plano. O seu plano tem uma redação por semana, né? Que é até o Enem, tá? Então, faz parte do plano. Porém, surgem outras coisas. Surge um triângulo, surge um quadrado. O que é isso aqui? São outras coisas que não são fazer redação. E aí a gente vai para elas, em vez da gente vir para essa. Surge uma live para você assistir, surge uma conversa no WhatsApp sobre redação, e aí a gente acaba se dispersando. Chega uma notificação do celular, chega um convite para você ir no aniversário, enfim, qualquer coisa que não seja fazer aquilo que está no plano. Então, as pessoas mais focadas, elas são, na verdade, as pessoas mais desapegadas. Porque elas não têm problema em dizer não. Não obrigada, agora eu vou fazer isso. Ignorar a notificação do celular e direcionar a sua atenção para isso. E aí, sabe onde é que mora o problema? É que a maioria dessas outras coisas que aparecem para você fazer, elas têm a ver com redação, elas têm a ver com o Enem. Então, você acha que é importante ir para elas, em vez de fazer o que você tem que fazer. E elas são mais fáceis. Então, por exemplo, chega uma notificação do celular de um grupo de estudos. É mais fácil eu bater papo sobre redação do que eu vir e fazer o que está no meu plano fazer. É mais fácil eu abrir uma live no Instagram e assistir e ter a sensação de que eu estudei do que assistir uma aula que está no meu plano, ou fazer uma redação que está no plano. Sair do plano é mais fácil do que se manter nele. Mas a notícia boa é que a medida em que o plano vai acontecendo, e você vai dizendo não, 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 tirando as distrações da frente, vai facilitando, vai ficando mais fluido. Sabe quando a pessoa começa a se alimentar melhor, fazer uma reeducação alimentar, uma dieta, e no começo para ela é muito difícil dizer não para uma coxinha, para um convite, para comer pizza, para tomar um sorvete, mas depois acaba ficando uma coisa tão natural dizer não para isso, porque ela realmente gosta do plano dela. E aí é que está o segredo. Quando a gente pega gosto pelo nosso plano para alcançar o nosso objetivo, aí o foco é muito mais fácil. É mais ou menos como é a minha vida hoje. Eu me considero uma pessoa muito focada. É difícil eu me dispersar nas coisas. Por quê? Porque eu tenho um plano. Eu não só tenho um plano para um objetivo que eu quero, mas eu gosto desse plano. Então é mais fácil eu me manter nele. Resumindo, tenha um plano, aprenda a dizer não e pegue gosto por esse plano, que é um item bônus que eu pensei agora que seria legal te falar. E aí, se você quer um plano pronto de redação do que você tem que fazer daqui até o Enem, eu quero te convidar a entrar no método LP, que é o meu método, que é basicamente um passo a passo com tudo que você tem que fazer semana a semana, daqui até a prova. Todas as aulas que você tem que escrever, os temas de redação que você tem que fazer, quando que você vai fazer redação, quando que você vai mandar para corrigir, quando que você vai receber, tudo organizadinho e prontinho. A prova de procrastinação, a prova de falta de motivação e, mais importante de tudo, a prova da falta de foco. Coloca aqui nos comentários qual foi o maior insight desse vídeo e a gente se vê no método LP. E aí